Para pra pensar, o que é importante pra você? Você jura que dirige sua vida, reflete antes de tomar decisões e é responsável e age com sabedoria. Pois bem, tenho que lhe dizer que na verdade somos impulsionados pelas emoções e as emoções que sentimos são frutos direto de crenças. Valores cultivados, os valores pessoais são quase sempre heranças da criação da gente. E a gente carrega ideias a respeito de família, trabalho, honestidade, dignidade e sumove pra que a pessoa tenha uma ou outra direção. Tem gente que mata por nada. Crenças adquiridas e experiências que as pessoas observam e admiram. Crenças que são conjuntos de regras. Vamos quebrar uma regra hoje? Entrar numa lanchonete e tomar suco de manga com leite e beber gostoso. Ah, qual a regra que você quer quebrar hoje, hein? Quebra uma só pra eu ver. Fica em paz. Tchau. Tchau.